Hoje eu vou contar o caso Quando Florir as Rosas. Esse caso é até conhecido, provavelmente você já conheça, mas é sempre bom relembrar esses casos. Você sabe que o Francisco, o São Francisco, ele tinha tomado o caminho da pobreza. Ele começou a abrir grupos de homens que se dedicavam à prática do Evangelho, mas na simplicidade, sem dinheiro, sem busca de dinheiro, simplesmente viveu o Evangelho como os apóstolos de Jesus viveu. Era assim que eles trabalhavam. Mas todo mundo sabe que tinha uma moça muito linda lá na Itália e que ela tinha uma afeição imensa por Francisco e Francisco por ela. Ela viu o Francisco ainda quando estava recolhendo pedras para ajeitar as igrejas, lá ela já começou, e ela veio para Francisco, também queria tomar o caminho da pobreza. E o Francisco, junto com ela, funda, o nome dela era Clara, e o Francisco funda o grupo que ficou conhecido com as Clarices, que era a parte feminina da congregação dele. Aí juntava as mulheres também trabalhando a favor da pobreza, também trabalhando para ajudar as pessoas pobres. porque imagine como era naquela época, era muito pior do que é hoje, muito pior. Não existia esses trabalhos sociais. Tinha aquela meia dúzia de ricos e grande parte era na pobreza. E ela trabalhava. Então, muitas vezes, até os dois saíam juntos para acolher, receber esmolas para ajudar os pobres. Eles faziam, iam juntos, aquele grupo, e ele ia com ela. E uma vez, ele estava com ela. E volta, assim, perto já do convento dela, para ela entrar. E ele vai continuar, mas estava meio frio, já estava nevando. E ela fala para ele, ele se despede. E ela pergunta, quando é que nós vamos nos encontrar de novo? Aí ele diz, quando as rosas florirem. E vai andando. E ela também. Aí ela grita para ele, Francisco. Pai Francisco, que é assim que eles chamavam Francisco. Pai Francisco, quando ele volta, ela estava toda em volta dela ali, o campo florido. cheio de flores, cheio de rosas. Ali o ambiente. Então, ficou quando as rosas florirem. E esse ambiente é como se fosse uma união. Uma união espiritual acima de tudo. Um encontro espiritual. Ele para se dedicar à pobreza e ela também. Ele começa o trabalho lá. E ela também começa e forma o convento das claristas. Que era para ajudar pessoas pobres. É o primeiro convento de freiras. Todas voltadas só para isto. Igual o deles. Então, esses dois deixam uma lição belíssima. Que é a Santa Clara da Igreja. A Santa Clara da Igreja é essa Clara. A que foi esse caminho. A gente imagina tipo o Emmanuel. O Emmanuel que tinha aquela companheira dele chamada Lídia. E o Emmanuel. Ele conta isso no livro Há dois mil anos. Que foi psicografado pelo Chico Xavier. Que a Lídia toma o caminho lá de Jesus. E ele não quis seguir Jesus. E ela toma o caminho. E ele por não ter seguido. A diferença de evolução dos dois é muito grande. Mas os dois até hoje estão em encontro. E os dois. O Emmanuel vem reencarnando várias vezes. Todo solteiro. Encarnou como padre já umas três vezes. E uma vez como senador primeiro. Depois como escravo. Para sentir a força do Império Romano. Na pele. E depois como padre. Última vez como padre Manoel da Dobra. E agora diz que está reencarnado. E até o João Cabete faz uma música que é. Almas Gêmeas. Que ele faz sobre esse romance da Lívia e do Emmanuel. Que é a mesma coisa desse romance do São Francisco e a Clara. Então ele diz. Quando o campo florir. Nós veremos de novo. E aí o campo já florir. Porque na realidade o encontro deles é encontro espiritual. Vale a pena ler os livros sobre eles dois. Vale a pena assistir filmes sobre eles dois. Para ver que estamos diante de um amor profundo. E aí o amor dos dois serve de reflexão para nós. A base do amor é acima de tudo espiritual. E nesses dois é um amor espiritual. Que colocar a serviço do Cristo para o Cristo. Que beleza essa lição. Quando nós nos veremos. Quando o campo florir novamente. Pai Francisco. O campo está florido. Que o seu campo também esteja florido. Que a sua vida. A sua união também. Vá na direção espiritual. E tome Jesus como base. E vá amando e vá servindo. E que a Pai de Francisco. Que a Pai de Clarissa. Tome conta das suas vidas. Até o próximo encontro nosso. Tchau. 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 Tchau.